Não há Deus maior, não há Deus melhor Mas em casa, é filho que não fala com a mãe É filho que não fala com o pai E a Bíblia diz, filho, honra teu pai e tua mãe Pra que se prolongue os seus dias na terra A gente vê pai dentro da igreja, cantando, indo, chorando Mas em casa também tem pai que não fala com o filho Tem pais que porque os filhos não estão dentro da igreja Estão profetizando desgraça na vida deles Tem pai porque o filho está bebendo, está nas drogas Está dizendo aquilo, vai pro inferno E eu lembro de pessoas dizendo, crentes dizendo pra minha mãe A Paulete já é do capeta A minha mãe disse, não, eu não gerei filho pro capeta Sabe de uma coisa, queridos Quando Os meus pais Chegavam da igreja O meu pai falava pra minha mãe Maria Cadê o nenê? A minha mãe dizia, expedito Nenê, já foi Meu pai chegava onze e meia da noite Da igreja Aí ele falava assim Maria Abre o portão Minha mãe dizia, expedito Onde você vai onze e meia da noite? Eu vou buscar a herança que Deus me deu Sabe de uma coisa? Já imaginou Um pastor Porque Deus ainda tirou meu pai da assembleia de Deus E levou pra Deus e amou Meu pai pegava o carro onze e meia da noite E vinha pras bocas Eu ficava aqui na Rego Freitas Na Major Sertório Na Taliba Leonel Todas essas avenidas que eu não era travesti E eu lembro que eu ficava Hoje você vê normal Mas naquela época Eu com quatorze anos já tava nas esquinas Quando meu pai chegava Eu só de De bota De calcinha Com seios de fora Quando o carro do meu pai parava Os travestis Ajeitavam Paulete O pastor Não dava tempo De eu me cobrir E eu pelado Eu disse Agora vai ser uma bacharia Meu pai parava o carro Na minha frente Descia Abria um sorriso E dizia Filho Jesus te ama E ele mandou Eu vim te buscar Ele dava o braço E eu pelado Ele abria a porta do carro Eu entrava Aí ele pegava um casaco E me cobriria Quando ele entrava no carro Eu dizia Agora ele vai Falar tudo O que eu precisava ouvir Ele sentava no carro E dizia Eu tenho certeza Filho Que Deus vai te levar Nações Eu tenho certeza Que Deus vai te usar muito Porque todos os dias Quando eu dobro o joelho Todos os dias Quando eu dobro o joelho Ele diz Não abandone A herança que eu te dei Sabe amados Eu descobri uma coisa Eu tive o melhor pai do mundo Mas uma pena É que eu só vim saber disso Quando eu me converti E quando eu me converti Ele não estava mais aqui Muitos riam do meu pai E diziam É, seu expedito E o seu filho Meu pai dizia assim Meu filho ainda vai ser muito usado Por Deus E as pessoas riam Eu lembro que um dia Ele disse Filho Eu quero um presente seu Aí eu falei Pode pedir pai Ele falou Domingo dia dos pais Na igreja Eu queria que você fosse comigo Como é que eu ia entrar Na Deus e amor Eu não tinha roupa de homem Mas eu Fui com meu pai Quando eu cheguei lá Eu não sabia Que era homem de um lado E mulher do outro Eu sentei do lado do meu pai Claro Quando eu sentei Os irmãos vieram E falaram assim Irmã Aí não é das irmãs Irmã é do outro lado E meu pai disse Não Esse é meu filho Ele é artista Aí as pessoas começaram a rir Começaram a rir Naquele dia Não teve culto Porque todo mundo Queria olhar para o filho Do pastor Que era endemoniado Quando terminou Eu queria ir embora Porque eu não aguentava mais Ver o meu pai Ser humilhado Que humilhação Eu falei Pai Eu vou embora Ele falou Não filho Nós vamos tomar um lanche Dentro da igreja Eu disse Pai Mas é melhor eu ir embora Ele falou Não Dá o teu braço aqui Me enganchei No braço dele Por onde eu passava Com ele Parecia que estava Passando um leproso As pessoas Iam abrindo E meu pai Dizia assim Olha Este É o meu filho Paulo Ele ainda vai Pregar a palavra De Deus E ele ainda vai Cantar ao Senhor Vocês ainda vão Ouvir falar dele Porque Deus É fiel Uma semana Antes de meu pai falecer No hospital Ele chamou um irmão Irmão Roberval E disse Irmão Roberval O Senhor O Senhor está me chamando Mas eu quero te dizer algo Talvez eu não veja Mas o Deus Que eu sirvo É fiel E ele há De cumprir a promessa Na vida do meu filho Quantos tem promessa De Deus Eu lembro que Meu pai Nesse dia Falou também Vamos pra casa Da sua avó Minha avó assembleana Aquelas do coque Uma gracinha Quando eu cheguei lá Aquele monte de irmã Saindo E eu travestido Uma irmã perguntou Quem eu era E minha avó Diz que eu era O netinho dela Ela disse Queima Jesus A minha avó Me chamou pra cozinha Que eu queria Bater na mulher E minha avó Disse pra mim Essa noite Eu estava orando A Deus E Deus disse Que eu não vou morrer Aí eu era muito Debochado Falei pra minha mãe Falei Mãe a avó Tá louca A avó Esclerosou Ela disse Que falou com Deus E não vai morrer Não porque Irmão Vou contar uma coisa Eu tinha pavor Desse negócio De Deus Falou Em casa Era um tal De Deus Falou Eu acordava E meu pai Dizia Deus me falou Que te livrou Da morte Eu dizia Coitado Tá falando com Deus Ele não tá bem Meu pai A minha mãe Também falava Eu dizia Meu Deus do céu Vou falar com a minha irmã Porque minha irmã Já é universitária É outro nível Aí fui falar com a minha irmã Eu falei Não Deus Falou Meu Deus Já contaminaram A minha irmã também Fizeram lavagem Na cabeça dela Aí chegou na casa Da minha avó Minha avó Diz que Deus Falou que ela não ia morrer Eu comecei a refletir Mãe Tem que internar A avó Ela esclerosou Ela deu um tapa Na mesa E disse Escuta aqui menino Essa noite Eu estava orando Ao Senhor Meu Deus E Ele me disse Que eu não vou morrer Sem antes ver você Pregar a palavra de Deus E cantar Hino de adoração Ao Senhor Sabe o que eu quero dizer Para você Você não vai morrer Sem antes ver A promessa de Deus Se cumprir na sua vida Ele é Deus Forte e poderoso E o Seu nome é fiel Fiel Na terra, no mar E lá No mais alto dos céus Ele é Deus Forte e poderoso E o Seu nome é fiel Fiel Na terra, no mar E lá No mais alto dos céus Você Tem promessa Vá dormir tranquilo Ele cumprirá Faça como Pedro Que foi à prisão Para descansar Tinha uma promessa De ficar mais velho E se converter E quem tem promessas Antes que se cumpra Não pode morrer Ele é Deus Forte e poderoso E o Seu nome é fiel Fiel Na terra, no mar E lá No mais alto dos céus Ele é Deus Forte e poderoso E o Seu nome é fiel Fiel Na terra, no mar E lá No mais alto dos céus E o Seu nome é fiel E o Seu nome é fiel E o Seu nome é fiel E o Seu nome é fiel